Oi pessoal, olha o que eu achei aqui no quintal na minha casa Olha o tamanho dele Vocês gostaram dele? Ele é um amor Olha a manzinha dele chamando ele Ela tá ali Eu vou botar ele aqui no galho Isso aí Você achou sua mãe? Eu vou lá, vou deixar os dois se encontrárem A mãe dele tá ali Olha E aí 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 E aí